Vamos lá, turminha, a nossa atividade de hoje, juntinho comigo. Nessa atividade, nós temos que completar, olha só, com nha, nye, nye, nyo e nyu. Olha o som do nh com u, nyu. E, golfinho, todos vão ter o nh, não é o somzinho do nh, esse vai ser com nho, termina com o, n, h, o, golfinho. Agora, temos o passarinho, também termina com o, passarinho. E essa? Galinha. Agora, não é com o, agora é galinha, termina com a, nha. Ninho, novamente com o, né? Igual golfinho, passarinho, vai ser nho. Agora, banhe e ra. Banhe, com e. Banhe, banhe e ra. Linha, com a letra A, nh, nha, nh, nha, nh, nha. Linha. E aqui, cozinha, igual da, nh, nha, vai ser a, cozinha, nha. Jo, n, n, nha, 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 nha. Rainha, nha, 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 nha Por último, COZINHE e RO. Aqui vai ser o NHE, com E, COZINHE. Ok? E assim vocês vão fazer aí.